O bom de trabalhar é saber que no momento certo você vai receber o seu salário. Afinal, quem aí não fica contando os dias para que o tão suado dinheirinho do mês caia na conta? Mas em algum momento da sua vida já passou pela sua cabeça de que você poderia ter a possibilidade de não ter que esperar 30 dias para receber o seu salário? Qual seria a sua reação quanto a isso? Isso seria uma motivação para você produzir melhor? Ou te deixaria acomodado porque você já recebeu aquilo que você ainda nem trabalhou? Digo isso porque no Esporte Clube Vitória, o presidente Fábio Mota aderiu à tendência de pagar o salário adiantado. É isso mesmo, Colossal. Não é em dias, é adiantado. Esse é um assunto polêmico em que divide opiniões. E é sobre isso que vamos resenhar no vídeo de hoje, Colossal. Por isso que eu já te peço uma moralzinha para fortalecer este vídeo com seu like. Lasca o dedo no like para o YouTube reconhecer que este vídeo é relevante para a plataforma e para todos nós rubro-negros também. Se inscreve no canal para me dar moral porque você é Colossal. Vamos fortalecer a nossa comunidade rubro-negra aqui no YouTube. E dito todas essas coisas importantes, depois da intro, é claro, vamos para o conteúdo. No futebol, infelizmente, é normal em que alguns clubes que decretam crise atrasem o salário dos seus jogadores. O caso mais recente foi do Figueirense. Existiu momentos em que os jogadores, por conta de não receber seus salários, desistiram de ir a campo. Futebol. Os jogadores do Figueirense se recusaram a entrar em campo e o Cuiabá venceu por W.O. pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os salários estão atrasados há mais de dois meses. É claro que ninguém vai trabalhar satisfeito sem receber dinheiro. E no Vitória também já aconteceu atraso de salários. Que se não houve concentração é porque o clima não é dos melhores para se chegar a um momento como esse. Dois meses de salários atrasados, mas tem informações que pode ter até mais. Mas hoje a situação é totalmente controversa. O Leão não paga atrasado e nem em dias paga adiantado. Segundo as palavras do próprio presidente Fábio Mota. Eu bato a mão no peito e digo, até brinco com os meninos lá, com os jogadores. A gente criou uma família hoje. Eu digo, ó, quem foi embora aqui tem que devolver dinheiro ao Vitória. Porque aqui você recebe antecipado, viu? É o único clube do Brasil que paga antecipado. Não tem nenhum clube no Brasil na Série A, na B e na C que paga antecipado. E isso cria um clima bom, cria uma amistosidade, cria uma coisa legal, uma união muito forte. Ninguém está lá só pelo dinheiro, ninguém está pelo conhecimento. E isso é claro para os jogadores, isso é claro a relação deles com a torcida. Enfim, a gente faz todo o esforço, tudo que é possível. Jogadores que estão nessa felicidade, que o dia 15 passado vai receber o salário que vai vencer dia 5 do mês que vem, certo? Mas é um clima, sim, sim. Desde 15 setembro, o vencedor do salário que vai vencer dia 5 do outubro. Então, tudo isso é o que a gente pode fazer. O máximo que a gente pode fazer, está dando certo. E aí, toda a honra, toda a glória a Deus. Aqueles ajudados, nos guiados, para que a gente continue firme nesse propósito que é voltar para a Série A. É claro que essa situação para os jogadores é bastante favorável. Mas será que esse é o segredo do sucesso do Vitória? Fique agora com a opinião de alguns amigos que são criadores de conteúdo. Salve, salve, rapaziada do canal Geração Colossal. Com a satisfação aqui estar participando aqui desse quadro, velho. E minha opinião sobre salário antecipado. É uma coisa que ajuda, agrega de alguma forma. Qual forma? A forma de mostrar reciprocidade para aqueles jogadores que, muitos deles, não tiveram o seu valor nos devidos clubes que passaram. E também por estar acreditando no projeto do clube. Tanto isso que o Vitória foi um dos times que menos foi projetado um acesso. E hoje é o time que mais liderou a Série B. E que mais também passou o tempo dentro do G4. Então mostra que o salário pago antecipadamente, como saiu aí nos vídeos de Fábio Mota. E claro, não tenho nenhuma dúvida que isso é verdade, que isso é verídico. E mostra que está sendo bem aproveitado o salário pago. Os jogadores estão demonstrando mais vontade. E claro, não só estão demonstrando mais vontade porque estão recebendo antecipado. E sim, esse pagamento eu tenho para mim que ele começou a ser bem pago depois que ele viu que os jogadores entenderam o propósito do clube. Entenderam que com pouco dinheiro e se você tem vontade, você consegue jogar um bom futebol. E vem mostrando, dando felicidade ao torcedor do Colossal. Então é isso. Valeu, Lúcio. Tamo junto. Olá, galera. Tudo bem? Um salve para Lúcio. O que eu acho da antecipação de salário do Vitória? Eu acho que é importante deixar os jogadores motivados e provar que o clube está preocupado com seus atletas. Então isso gera confiança entre o clube e entre a diretoria e os jogadores. Então a diretoria confia nos jogadores e os jogadores na diretoria. É isso. Você falou da questão financeira aí, do dinheiro, do pagamento. Eu acho que não precisa pagar adiantado. Tem que pagar normalmente como qualquer empresa paga no dia correto. Eu não vejo mérito, nem acho isso interessante para uma gestão que você está antecipando o pagamento. Mas se o faz e os jogadores estão sentindo a vontade para isso, bem, também não posso criticá-lo por isso. O Vitória antecipa o salário de novembro para os jogadores. Aí o que é que eu tenho a falar disso? Um exemplo de administração de Fábio Mota. Fábio Mota, você está de parabéns. Você vai entrar na história. Você vai fazer um novo Vitória, cara. Que exemplo de administração está fazendo o Fábio Mota? É isso aí, Colossal. Vocês estão vendo que esse assunto divide opiniões. Mas a grande maioria aprova isso. E antes de eu dar a minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Comenta livremente aí embaixo e vai que seu patrão veja esse vídeo aí, se motive e pague o seu salário adiantado também. Bom, Colossal, a minha opinião fica meio dividida, né? Eu não concordo totalmente e nem discordo 100%. Para mim, na minha opinião, que se o salário estivesse em dias, já era a forma normal de se agir com seus funcionários, né? Todo mundo quer receber seu dinheiro na data certinha. E Fábio Mota resolveu adiantar os salários dos jogadores, né? Foi uma forma inovadora e pessoal do próprio gestor. E se está dando certo, está tudo bem. A gente tem que ficar feliz com isso, né? Fábio Mota encontrou uma forma de motivar os caras, que é pagando o salário adiantado, né? Quem é que não quer ter o seu salário adiantado? Então, está tudo bem. Se está dando certo, está tudo bem. Eu ficaria aqui chateado se o salário estivesse adiantado e o jogador hoje não estivesse rendendo dentro de campo. Mas se o Vitória está tendo bons resultados, hoje é o líder, está brigando pelo acesso e pelo título, então está tudo certo, está tudo numa boa. Eu acho que Fábio Mota é um cara muito inteligente na questão administrativa. E essa foi uma forma pessoal dele e inovadora de agir com os atletas. Só com a ressalva de que o Vitória não é só um time de futebol, né? O Vitória é um clube em si próprio, né? Eu acredito que se ele está fazendo isso só com o pessoal do futebol, que ele possa encontrar uma forma também legal de poder beneficiar os outros funcionários do clube. Mas esse é só um ponto nessa questão toda aí, entendeu? Eu não estou criticando nem nada. Eu só estou falando que tem que ser justo com todos que trabalham no clube. E é isso aí. E bora, Leão, essa é a minha opinião, né? Mas se você concorda ou discorda de mim, deixa aí embaixo a sua opinião, comente livremente que a gente vai debater as nossas opiniões, sem brigas, é claro, porque somos educados. Então é isso, pessoal! O vídeo está acabando, mas sabe o que é que não acaba? É a minha gratidão por você. Muito obrigado de verdade por sua participação, pelo seu comentário. Obrigado de verdade por sua curtida, por seu compartilhamento, por se inscrever aqui no canal, ó, vocês são top demais. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto! Um forte abraço e até logo! Fiquem com Deus! Tchau!